Olá, hoje vou começar uma série bem prática e curtinha chamada Como Avaliar e Suplementar Vitaminas e Minerais. E vamos começar pela tiamina, que é a vitamina B1. Nós podemos avaliar a quantidade de tiamina no soro ou sangue, que reflete o consumo recente, ou avaliar a atividade da transetolase eritrocitária, que é um marcador mais sensível, mas que não está disponível na maioria dos laboratórios brasileiros. Podemos avaliar também o consumo dietético, sinais ou sintomas de carência da vitamina B1, como redução da fome, irritabilidade, dificuldades com a memória de curto prazo, perda de sensibilidade nas extremidades, na deficiência prolongada, inchaço de mãos e pés, ou mesmo visão dupla. E se for necessário, podemos suplementar a tiamina como cloridrato de tiamina ou como benfutiamina, que é uma forma lipossolúvel mais potente com maior biodisponibilidade. Assine o canal para não perder os próximos vídeos.